Fala aí, beleza? Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Eu sou o Renan Fatiolo e você está no Alma Geek, seu canal de games, cultura pop e muita tecnologia. No vídeo de hoje eu trago aqui um review e uma análise completa da minha soundbar, a LG S80K. Vou falar um pouco sobre as especificações, o que eu gostei e também o que eu não gostei, o meu estilo de uso para filmes, séries, games e também música, e no final aquela pergunta que não quer calar. E aí, valeu a pena? Fica comigo até o final e bora nessa! Antes de mais nada, para o vídeo também não ficar tão longo, caso você queira saber tudo sobre as especificações técnicas, por que eu comprei essa soundbar, quanto eu paguei, tem esse vídeo aqui em cima, talvez esteja desse lado ou desse, só clicar aí no card, tem um vídeo completinho para você. Caso você já tenha visto esse vídeo, já é recorrente aqui do canal, e eu antes de mais nada peço desculpas pela demora nesse vídeo, eu tive alguns problemas pessoais. Tinha prometido que ia fazer esse review o mais breve possível, mas não tive como mesmo. Então, depois de um mês aí, um mês e pouquinho, estou vindo aqui, agora sim com muita calma, preparei aqui um review com 13 páginas, vai ter muita coisa boa aí e coisas não tão boas, mas eu vou falar tudo. Então, muito obrigado a você que esperou todo esse tempo, obrigado pela paciência e por continuar aqui com a gente. Eu nunca tive um equipamento próprio para filme, série, antes dessa soundbar, além de apenas usar o som da TV, essa aqui é a minha TV LG C2, também tem um review completo, se você quiser ver, tem um cardzinho aqui. Eu usava também um monitor de áudio da Edify, monitor de muita qualidade, mas que, convenhamos, não é o melhor dos mundos para ver um filme, assistir uma série e até jogar um game. Ele é próprio mesmo para a música. E que fique claro que esse vídeo aqui é 100% a minha opinião. Para quem não me conhece, eu trabalho com audiovisual, não sou aquele expert de áudio com ouvido refinado e tal, nada disso, mas eu tenho sim um conhecimento de áudio. Vou passar aqui minha opinião de tudo que eu programei, o que eu achei legal, o que eu não achei legal. Pode ser que você concorde ou não, de qualquer maneira, está tudo certo. Vou passar nesse vídeo minhas configurações que eu fiz aqui de equalizador para games, filmes, séries e música. Se tiver alguma dúvida, claro, mande nos comentários. Se você não concordar também, como eu falei, está tudo certo, manda também nos comentários, que a gente sempre consegue conversar e ajudar pessoas que estão pensando em comprar o produto e tal. Então, fique à vontade e, claro, mais uma vez, sejam bem-vindos. E como eu falei no outro vídeo que eu gravei dessa soundbar, essa aqui é a minha primeira soundbar. É uma soundbar de 3.1.3 canais e com 480 watts RMS de potência. Essa soundbar possui um som muito imersivo com um surround que preenche todo o ambiente, além de possuir diversas tecnologias e eu destaco aqui o Dolby Atmos e o DTS-X. 480 watts RMS, já dá para ver que a bichinha é bem poderosa. Para vocês terem ideia, meu quarto gamer aqui tem aproximadamente 9, 10 metros quadrados. De volume de 0 a 100, eu uso normalmente no volume 15 e já me atende super bem. O máximo que eu cheguei com essa soundbar foi no volume 25, quer dizer, um quarto dessa potência máxima de 480 watts e ficou alto para cacete. O grande destaque para mim nessa soundbar foi a quantidade de canais, principalmente aqui em cima. Então você tem 3 canais aqui na horizontal, um aqui na ponta, um no meio, outro aqui na ponta. 3 aqui em cima, que ele vai para a vertical, ele manda o som aqui para cima, para o teto. Então temos 1, 2, 3, além do subwoofer. E o que eu mais gostei, com certeza, foram esses canais aqui de cima. Ele cria uma imersão sonora que, de verdade, eu nunca tive um sistema de home theater, minha primeira soundbar, e eu estou impressionado. Porque, dependendo do filme e da série, realmente, apesar de não ter as caixas traseiras, dependendo do filme e da série, da equalização ali, da tecnologia também, ter um Dolby Atmos ali aprimorado, de verdade, parece que tem objetos passando atrás de você, sabe? Vindo aqui mais de trás na diagonal. É impressionante. E, na minha opinião, o grande destaque está aqui nesses 3 canais aqui de cima. Eu acredito que, nessa faixa de preço, e nessas marcas padrão, LG, Samsung, eu acredito que essa aqui é uma das poucas que entregam esses 3 canais na vertical. E, cara, gostei demais. Mas, vale ressaltar, é claro, que esses canais aqui na horizontal, esses centrais aqui, fazem um ótimo trabalho, principalmente na clareza de voz, né? Se eu não me engano, esse canal aqui do meio, o canal central, ele é um pouquinho maior. E aqui, que está o pulo do gato, que dá esse destaque a mais na voz. Impressionante. Muito bom. Chegamos agora num ponto polêmico que vai ser o Ame ou Odeio. 3.1.3 canais. Então, temos 3 canais aqui central, 3 aqui na parte superior, vertical. E o ponto 1? E esse subwoofer? Esse é o problema. Para alguns, para mim, não. Já adianto, mas, dependendo do seu gosto, e você vai entender agora, pode sim ser um problema. Vocês estão vendo aí a configuração que eu fiz no aplicativo da LG? Inclusive, falarei daqui a pouquinho desse aplicativo. Eu deixei a equalização sonora do subwoofer no talo para tudo que é assunto. Games, filmes, séries. Depois, quando eu comecei a ouvir mais música, eu deixei também o subwoofer no talo. E mesmo assim, para muitas pessoas, ele vai ser muito fraco. Para o meu gosto, ele foi ideal. Você sente o grave ali, você sente o peso, você consegue ouvir bem uma explosão, mas não é aquele sub, treme terra. Então, se você quer aquela explosão, que você está no sofá e sente up, a pressão sonora vindo no seu peito, tremendo aqui no seu sofá, esquece. Talvez aí, nesse caso, essa soundbar não seja para você. Para vocês terem ideia, vocês estão vendo aí uma imagem do meu sub, eu tenho uns colecionáveis em cima, mesmo no volume 25, com o volume do sub no talo, o boneco aqui nunca se moveu. Ele não se mexe, para você ver que um sub fica parado no lugar. E eu conheço diversas pessoas que possuem soundbar da Samsung, da JBL, que me falam o contrário, que o vizinho de baixo liga para reclamar no volume 20. E eu com o volume 25 aqui nunca tive nenhum problema, o vizinho nunca reclamou, já perguntei, está ouvindo algum som aí? Não, não estou ouvindo nada. Então, é um sub que está presente, eu acho que o som fica muito equilibrado, para o meu gosto, é o ideal, eu não gosto daquele sub que talvez atrapalhe um pouquinho a entrega de médios, agudos, que atrapalhe um pouco a experiência sonora, com voz, ele cobre todo o resto, sabe? Eu não sou tão fã, mas, é o que eu falei, eu ame ou odeie. Se você gosta do sub que vai tremer tudo, quer ouvir aquele som de helicóptero, alto, até dizer chega, não é para você a sessão de bar, isso eu digo com certeza. E como vocês viram agora anteriormente, meu equalizador, que eu programei, fiz manualmente ali, deixei o sub no talo, é importante ressaltar esse aplicativo, ele é essencial. Caso você já tenha essa sessão de bar, eu indico cegamente a instale agora. Caso você esteja pensando em comprar, saiba que, antes da sessão de bar chegar na sua casa, já tem esse aplicativo instalado. Esse aplicativo é maravilhoso, é muito ruim controlar a sessão de bar pelo controle da sessão de bar, na minha opinião, você tem pouca informação aqui na tela, mexendo no controle, você não tem nenhuma informação aqui na LG C2, que é uma TV recente, de 2022, então eu fico até pensando, para o cara que tem uma TV um pouquinho mais antiga da própria LG, ou de outra marca, é fundamental ter esse aplicativo instalado. Com esse aplicativo LG Soundbar, você vai ter diversas configurações, diversos presets ali, para você configurar. A inteligência artificial da LG, que é maravilhosa, eu vou falar logo na sequência, modo filme, modo game, modo música da Meridian, então você consegue controlar tudo pelo aplicativo, além de ali, fazer a equalização do jeito que você quiser. Aumenta um pouco o sub, diminui o sub, aumenta aqui a coluna vertical, aumenta a coluna horizontal, central, você faz do jeito que você quiser, você tem total controle, além, é claro, de só por ali, você fazer essa calibração da inteligência artificial. E sobre a inteligência artificial, a LG, neste caso, na minha opinião, fez um trabalho primoroso. Eu só tenho usado nos filmes, séries, games, tudo que eu assisto nessa TV, eu estou usando o modo inteligência artificial. Ela emite alguns sons, quando você faz a calibração, ela emite alguns sons, parece sons de golfinho bem agudo, para cima, para frente, para os lados, ela analisa seu ambiente, por exemplo, meu quarto, como eu falei para vocês, é pequeno, 9 metros quadrados, um quarto de apartamento. Se você está em uma sala um pouquinho mais ampla, ela vai ver que, por exemplo, não tem nenhum armário próximo, não tem um sofá que está tão próximo, seu sofá pode estar mais longe. Ela vai calibrar de forma muito precisa, e muito fiel, um som com essa inteligência artificial. Então, de verdade, gostei demais, do que a LG proporcionou aqui, com a inteligência artificial. E para finalizar, então, as especificações, tudo que eu gostei, e não gostei, vamos falar da novidade, dessa soundbar, LG S80QY, que é o Wow Orquestra. O Wow Orquestra, nada mais é do que, a soundbar da LG, conversando com uma TV da LG. Então, você consegue ouvir, o som saindo daqui, e também saindo da TV, igual a Samsung faz, com a tecnologia Symfony. Mas, e aí, eu gostei? Vale a pena? Gostei, mas, ó, foi um parto para colocar nessa TV. Como já dito anteriormente, a minha TV é uma LG C2, tinha tudo para funcionar certinho, sem problema nenhum, e eu olhei no próprio site da LG, da soundbar, estava lá que era compatível, mas, cadê? eu não conseguia colocar de maneira nenhuma. Procurei no Google, procurei em diversos fóruns, sites, e falavam, estou tendo problema, outras pessoas consegui de primeira. Então, ficou 50-50, muitas pessoas igual eu, tendo problema, não conseguindo colocar, e outras conseguindo de primeira. Mas aí, um inscrito aqui do canal, vou até deixar aqui o comentário, que ele mandou para mim, ele achou o pulo do gato. E vocês estão lendo aí, foi uma coisa, bizarra, porque para eu ativar essa WoW Orchestra, eu teria que entrar na entrada de antena, o input da antena, se eu tivesse no input de algum console, a entrada 1, 2, 3, 4, do HDMI, ou algum serviço de streaming de vídeo, eu não conseguiria alterar. A única maneira de habilitar esse WoW Orchestra, era entrando no input, na entrada da antena, e aí sim habilitar lá, está liberado, e aí finalmente, foi liberado para todas as outras entradas, inputs e streaming de vídeos. Bizarro, mas sei lá o que rolou. E já deixo aqui meu agradecimento, um grande abraço ao Fábio Moura, que me ajudou, e tenho certeza que ajudou muitas pessoas que estão assistindo também. Ok, foi trabalhoso, mas e aí, valeu a pena? Você gostou mesmo? Como eu falei no começo aqui deste capítulo, eu gostei, mas assim, é nada demais, que nossa, aumentaram dois canais aqui, porque a TV tem dois canais de saída de áudio. Mudou pouca coisa, eu diria que na maior parte do tempo você ganha um destaque na voz, mas em alguns casos, principalmente filme de ação, que tem muito som de explosão e tal, e a sound bar já é muito bem calibrada, a TV mais atrapalhou do que ajudou. então depende do que você vai assistir, de qualquer maneira, tenha certeza que só a sound bar já vai fazer um papel fundamental, e se você ligar o ou orquestra e quiser o som da sua TV rolando junto, você vai ganhar um ganho, você vai ter um ganho ali na voz, em algum detalhe, principalmente agudo e médio, tá? Agora, se tiver muito som nesse, no filme, explosão, barulho alto, a TV vai mais atrapalhar do que ajudar, então fica de olho nisso aí. Eu tenho certeza que agora chegamos no momento do vídeo, ou, se você já veio direto para esse capítulo, tenho certeza que você estava ansioso para ver isso aqui que eu vou falar agora. Filmes e séries. Antes de eu começar a falar de filmes e séries, eu tenho um recado especial para você. Se você está gostando do vídeo, deixa o dedo no like. E se você é novo ou nova aqui no canal, dá essa força para a gente, se inscreve aí e, claro, ativa as notificações. A gente tem muito vídeo aqui de games, cultura pop e, claro, muita tecnologia. Bora de novo aí para o vídeo, vamos falar então de filmes e séries. E para começar essa parte do vídeo, vocês estão vendo aí na tela que essa foi a equalização que eu utilizei em filmes e séries. Mexi um pouquinho no grave, aqui na coluna central, na coluna horizontal também e sempre, como eu falei anteriormente, sempre utilizando no modo AI Sound, esse modo da inteligência artificial que, na minha opinião, a LG fez um trabalho primoroso, calculou aqui meu ambiente, entregou um som com muito surround, um som imersivo, com graves bem presentes, agudos e médios ali bem definidos, um som extremamente equilibrado. eu testei ver também no modo cinema, mas, na minha opinião, o AI Sound aqui, que a Soundbar entregou, eu achei o melhor, achei muito bom mesmo. Que fique claro que eu levei essa Soundbar ao limite, testando diversos filmes e séries. Filmes e séries mais novos, mais antigos, com tecnologia Dolby Atmos, DTS-X, e outros que, talvez, nem possuam tecnologias mais recentes, mas fui ao limite e testei todos e trago aqui uma breve análise do que eu achei de alguns deles. Nada de novo no front da Netflix. Esse filme possui diversos sons de chuva e guerra com muita explosão e uma imersão sonora maravilhosa. Eu pirei porque tinham cenas que você tinha explosões, né, vindo aqui, o subwoofer estava muito presente e chuva caindo torrencialmente. E essa chuva parecia que realmente vinha de cima por conta dessas caixas verticais aqui. A Soundbar fez um trabalho maravilhoso nesse filme. Gostei demais, acho que é o filme que eu destaco. Ó, esse filme aqui já valeu a compra da Soundbar. Top Gun Maverick Paramount Plus. Aviões, helicópteros e muitas explosões. Nesse filme eu senti um grave do sub que deu um sobressalto considerável. Lembra que eu falei que esse subwoofer aqui não treme terra, você não vai sentir o impacto. Nesse filme foi onde eu senti o maior impacto dele. Não chegou a me jogar pra longe no sofá, mas deu um deu um tchan ali no peito. Chegou junto agora esse subwoofer. Avatar 2 Disney Plus. Logo no começo do filme, aos 12 minutos, uma cena me chamou muito a atenção. Um trem escarrilha, uma guerra se inicia, mas no fundo de tudo há sons de árvores e aves. Um som com muito grave das explosões, mas com muita imersão principalmente dessas árvores e aves. Então, maravilhoso também. Novamente, o que tem mais me chamado a atenção em usar essa Soundbar é essa imersão, esse surround maravilhoso que ele cria no ambiente. E você ouvir essas árvores, esse som de fundo, parece que está tudo ao seu redor maravilhoso com explosões fortes vindo do sub na sua frente. E para finalizar, uma série um pouquinho mais antiga, mas que chamou muita atenção, vocês vão dar risada aí do que aconteceu. Sopranos HBO Max. No episódio 13 da segunda temporada, tem uma cena num teatro com muitas pessoas falando. É uma série antiga e sem muita tecnologia como o Dolby Atmos presente. Mas o som que essa Soundbar entregou foi tão imersivo, tão imersivo, que rolou uma parada muito louca. Eu estava vendo essa série era tipo 11 da noite, um dia de semana, sem muito barulho na rua e tal, sentado no meu sofá de forma frontal para a TV. E era uma cena que tinha muita falação. E de verdade, eu pausei, foi no... Que barulho é esse na rua agora? Pausei, levantei do sofá, fui na janela. Fiquei olhando para a rua, falei, não tem ninguém. Voltei, voltei para... Voltei para o sofá, dei play de novo. Conversa rolando e tal, e nisso a cena os atores principais falando numa boa, frontal, vindo na sua frente, mas aquela falação vindo do meu lado, principalmente do meu lado direito onde está a janela. Levantei de novo, falei, não é possível, cadê essa pessoa? Achei que era o vizinho de baixo falando na varanda. Pausei, levantei para ver. Ninguém. Foi aí que eu me toquei. A soundbar, apesar de eu ser uma série de 1999, essa soundbar criou um som, criou um som tão surround, imersivo, que parecia de verdade que tinham pessoas falando aqui, vindo da janela. Eu tive que levantar para acreditar nisso. E foi aí que eu falei, realmente, essa soundbar aqui tem um som muito imersivo. De forma geral, e que eu posso destacar, essa foi minha experiência com filmes e séries usando a soundbar. Um som extremamente imersivo que chamou muito minha atenção. Um som equilibrado. Acho que a palavra que eu posso definir é equilibrado. Bons graves, sons de explosão bem definidos. Nada treme-terra que você vai ficar colado no sofá com aquele som vindo no seu peito, como eu falei já do subwoofer anteriormente. Mas um som bem equilibrado com um subwoofer bem crunch. Sabe? Você sente ele ali presente. Um sub gostoso, de ouvir. Agudos e médios super bem destacados, principalmente voz, né? Sons com filmes e séries com muita narrativa extremamente destacada a voz. Muito equilibrado como eu falei. E com essa imersão que eu estou de verdade eu estou muito surpreso. Não esperava tudo isso principalmente de uma soundbar. Eu achei que eu deveria ter aqueles aqueles falantes traseiros mas essa soundbar está entregando tudo o que eu preciso para filmes e séries aprovadíssimo. Antes de passarmos para o próximo capítulo tópico e sim eu quero destacar uma coisa para eu calibrar esse som como vocês viram ali no equalizador com um sub bem destacado vocês estão vendo aqui de novo coloquei aí para vocês eu assisti diversos vídeos no YouTube de canais da Dolby ou vídeos que era para testar o Dolby mesmo e foi aí que eu fiz meus presets para ajudar vocês que estão pegando uma soundbar ou já tem uma soundbar e quer calibrar melhor seu áudio se você colocar do jeito que eu coloquei e falar não gostei tanto como eu calibro eu usei esses vídeos que eu estou colocando aqui os links na descrição e por ordem dos que eu mais gostei então fique à vontade e faça aí a sua calibração de áudio ouvindo esse conteúdo que eu tenho certeza que vai ajudar demais seguindo com o vídeo mas caso você tenha pulado direto aqui no capítulo eu recomendo que talvez você assista um pouquinho antes principalmente minhas experiências com filmes e séries agora vamos falar de um assunto que também me balançou muito e foi onde eu falei meu realmente eu preciso jogar com mais qualidade games nos games não foi diferente assim como eu fiz nos filmes e séries eu levei a experiência com essa soundbar no limite usei forcei ela o que eu podia ali caprichar aumentava o volume testava um pouquinho mais vocês estão vendo aqui na tela meu preset que foi praticamente igual de filmes e séries também usei o modo de inteligência artificial AI sound que como eu falei já anteriormente diversas vezes a LG no meu caso aqui para o meu ambiente entregou um som espetacular todos os games que eu testei no Playstation 5 e no Xbox Series X eu testei já utilizando o Dolby Atmos então os principais jogos aqui já tive uma tecnologia superior com mais qualidade de áudio e games de diversos estilos corrida FPS esporte ação aventura tudo que é tipo de jogo e vocês vão ver a lista agora Starfield Xbox Series X com certeza foi minha melhor experiência eu sei que é um jogo que está rolando aí um ano e eu dei também mas para som foi minha melhor experiência apesar de eu ter gostado muito também do jogo logo no início a cena de entrada do jogo já foi de tirar o fôlego com a potência e imersão surround da soundbar e com graves extremamente bem presentes do subwoofer o jogo tem uma imersão sonora fantástica e se esse ano no Game Awards tiver algum prêmio para som com certeza vai para esse game se você quer testar sua soundbar no limite ver o que sua soundbar pode entregar eu recomendo cegamente esse jogo as naves voando o combate os sons pelo planeta toda essa imersão nos planetas principalmente tudo muito maravilhoso e mais destacado na soundbar LGS80QY Forza Motorsport eu sei que acabou de sair mas eu já peguei há uma semana atrás com acesso antecipado porque é meu jogo de corrida favorito e não tem o que dizer mais um jogo fantástico desde o ronco dos motores até a imersão em cada pista trabalho fantástico da soundbar quando você passa na zebra quando você passa embaixo de alguma placa o som da chuva caindo no seu para-brisa maravilhoso um trabalho impecável da soundbar o som das batidas também com aquele grave vindo do subwoofer impecável impecável FIFA 23 ó esse aqui eu joguei muito principalmente naquela reta final do Ultimate Team esse foi um jogo bom pra testar porque eu consegui fazer um antes e depois eu joguei muito ele apenas com o som da TV e joguei muito ele com o som aqui da soundbar a voz do narrador ficou muito mais presente cristalina a torcida apareceu muito mais de forma imersiva você conseguia ouvir meio que a torcida só do seu lado o narrador vindo aqui na sua frente e a torcida vindo do seu lado um som extremamente surround imersivo muito muito bom cada toque eu chute na bola o grave também destacava muito bem aquele chute no travessão o apito do juiz bem agudo experiência também fantástica agora agora vamos falar de alguns jogos do Playstation 5 Mortal Kombat 1 a cena no começo da campanha já é fantástica assim como Starfield esse fica próximo como grande destaque na minha opinião dessa soundbar as lutas são incríveis com muita imersão e também com sons bem destacados principalmente o som grave de porrada e também das quedas no chão Call of Duty Modern Warfare 2 esse jogo aqui eu vou até dar um cortezinho aqui vocês lembram que eu falei que o sub era fraco né esquece nesse jogo aqui eu não sei que bruxaria o que que rolou o subwoofer berrou no meu peito usando o volume 25 o subwoofer tava no talo no equalizador mas no volume 25 um quarto da potência total o subwoofer me jogou no fundo do sofá som de explosão tremendo todo o quarto sofá balançando aqui explosão tiroteio frenético parecia realmente que eu tava em guerra mas assim eu acho que vale o comentário né que na minha opinião faltou um pouquinho do som ser mais imersivo eu acho que nessa hora aqui pra esse tipo de jogo falta sim eu nunca tive a experiência mas eu acredito que se tivesse as caixas sonoras mais próximo de um home theater eu teria essa imersão que eu precisava porque eu jogo esse tipo de jogo com fone de ouvido que eu consigo ouvir bem esse surround no fone de ouvido de saber onde o inimigo tá vindo se tá vindo aqui de trás desse lado aqui de trás da minha frente do lado esquerdo com a soundbar eu não tive essa imersão então é um jogo assim incrível pra você testar o subwoofer ver a força dele ali que ele tá ele não tá morto ele tá vivo aqui tá vivo firme e forte mas falta essa imersão sonora de você conseguir saber de onde o inimigo tá vindo então é um jogo que pra mim eu vou continuar jogando no fone de ouvido Uncharted 4 remake incrível desde os diálogos até a imersão do ambiente com bons graves nas quedas e cenas de ação principalmente também de soco tiro muito bom a trilha desse jogo também é fantástica e ficou muito mais presente com a soundbar coisa que antes eu não ouvia com o som da minha TV vale uma ressalva que pra esse jogo eu tentei ligar o sistema de som 3D do Playstation 5 mas com a soundbar eu achei que ficou muito mal utilizado e com o som muito mal equalizado eu segui apenas com o Dolby Atmos que pra mim já fez um ótimo serviço e assim como eu falei dos filmes e séries termino aqui falando dos games eu testei alguns outros também mas acho que esses aqui foram os que deu pra ter uma análise boa da soundbar né pro uso dela levar ela até o limite sabe e cara felizasso também eu achei a experiência incrível tanto em graves de explosões cenas de ação de luta de porrada carinha caindo no chão tiro porrada bomba incrível o grave extremamente presente um som também muito equilibrado e imersivo principalmente quando o jogo tem uma trilha sonora boa no fundo como é o caso do Uncharted 4 ou até do Forza aquele cenário a torcida no FIFA que fica muito mais presente à sua volta som extremamente equilibrado como eu falei do FIFA também a narração do Gustavo Villani extremamente cristalina aqui com a soundbar então eu diria que meu minha experiência melhorou 100% depois que eu comecei a jogar com a soundbar referente a antes que eu jogava apenas com o som da TV apesar de ser uma TV muito boa com som bom também é outro nível então se você nunca jogou numa soundbar tenho certeza que sua experiência vai ser incrível principalmente com essa LGS 80QY aprovadíssima também para games chegamos então em mais um tópico ou capítulo chame como quiser e se você pulou direto para esse capítulo aqui saiba antes que estou dando aqui minha opinião não está certo nem errado mas é tudo que realmente eu senti de forma honesta e sincera transparente para vocês e que eu senti dessa soundbar lembrando que para mim a soundbar não é o melhor melhor sistema para ouvir uma música vai conseguir vai conseguir fornecer sim um ótimo som uma ótima reprodução de música mas não é o melhor dos mundos eu sempre recomendo para a música bons monitores de áudio assim como eu utilizava antes meus monitores da Edifier essa soundbar entrega sons com profundidade de 24 bits ela possui a tecnologia high res high resolution alta resolução mas lembrando que para isso você precisa ter as músicas em alta resolução são poucos serviços que tem para fazer o teste para vocês novamente eu assinei por um mês o Tidal high res que tem ali não são todas músicas mas algumas músicas tem sim em high res e de forma bem honesta meu ouvido não é tão calibrado senti pouquíssima diferença de um som de alta resolução para um som com alta qualidade do Spotify apesar da alta qualidade do Spotify não entregar a mesma coisa mas para mim não fez tanta diferença assim se você é africcionado por música talvez você nem esteja pensando em comprar uma soundbar para ouvir seu som você vai comprar um monitor de áudio enfim mas tendo um high res talvez para você se você quer ter uma soundbar enfim para ver filmes séries jogar games e também ouvir música talvez faça alguma diferença para você mas lembre-se que seu ouvido precisa ser muito bem treinado e reparar essas diferenças mínimas aí de um som para o outro que de verdade eu achei coisa quase inexistente na minha opinião é claro para esse teste acho que vale mostrar o making of de como eu fiz a minha análise das músicas tocando na soundbar então estou aqui com o monitor de áudio da Edifier é um monitor que eu adoro eu acho que ele tem uma qualidade sonora muito boa muito fiel é um monitor da Edifier modelo R1700BT e ali com a soundbar que a gente está levando ela ao limite hoje nesse teste todos estão bem centrais onde eu estou sentado está aqui está bem central de onde eu estou soundbar também com nenhum som obstruído todos ligados no bluetooth é soundbar e também os monitores de áudio no bluetooth coloquei o grave dos dois no máximo o médio ali um pelinho de leve e os agudos um pelinho de leve em ambos vocês viram aí como eu fiz aqui o teste o comparativo como eu falei para vocês esse review está completasso eu fiz um teste aqui comparando o meu monitor de áudio que inclusive infelizmente já coloquei a venda o bolso não aguenta soundbar cara dessa vou ficar com monitor de áudio e não dá infelizmente tive que optar um ou outro vocês estão vendo agora na tela que para esse modo sonoro foi o único que eu não usei o AI Sound para esse sim eu usei o Meridian Music que eu achei que fez um excelente trabalho e que fique claro que neste modo também eu desliguei o efeito surround eu cheguei a testar com o efeito surround as músicas eu achei que embananou tudo criou uma salada ali uma barulheira que eu não conseguia saber de onde estava vindo o som eu desliguei e a experiência ficou muito próxima do monitor de áudio da Edify desabilitar o som surround aqui no aplicativo da LG deixou o som um pouco mais baixo sim mas ó melhorou muito a qualidade então se você já tem uma soundbar dessa ou está pensando em comprar quando for ouvir música nessa soundbar anota essa dica aí e desliga desativa o som surround na reprodução de música então bora nessa bora para os testes comparativo aqui vamos ver quem ganha essa batalha soundbar LG S80QY versus monitor de áudio Edifier BT 1700 monitor de excelente qualidade então bora nessa vamos ver se vai ser goleada se vai ser empate vamos lá saber quem ganhou essa batalha aí primeira música Foo Fighters All My Life logo no começo da música a voz tem muito mais destaque na soundbar isso foi realmente foi surpreendente para mim mas mesmo com subwoofer da LG lembrando que o monitor de áudio 2.0 canais não tinha subwoofer o grave no começo da música após a introdução foi melhor e muito mais presente no monitor de áudio o refrão foi muito mas muito mais destacado no monitor destacou cada ataque no prato da batera graves mais presentes aqui no monitor também e assim temos o primeiro ponto para o monitor de áudio 1 a 0 placar por enquanto segunda música Smash Mouth All Star dentre as que eu testei com certeza essa música aqui foi a que eu achei o melhor timbre na soundbar realmente estava muito próximo do monitor de áudio graves bem presentes e agudos e médios bem destacados também o monitor novamente acabou sendo mais cristalino nessa música com a soundbar ficando um som um pouquinho mais abafado no comparativo no refrão não teve jeito o monitor ganhou de goleada com elementos muito mais definidos em relação ao soundbar e novamente ponto para o monitor de áudio 2 a 0 Linkin Park Crawling faltou muito grave na soundbar mas muito grave parecia que eu não sei o que rolou mas a soundbar parece que esqueceu do subwoofer não ligou mesmo estando notá-lo novamente o monitor de áudio entregou um som muito mais cristalino definido com mais qualidade a soundbar entregou um som um pouquinho mais abafado e aqui não teve jeito ponto fácil para o monitor 3 a 0 para o monitor de áudio no placar o rapa pescador pescador de ilusões aqui opa aqui rolou um negocinho hein competição ficou árduo aqui no começo da música a voz e os efeitos dos instrumentos de fundo foram mais destacados na soundbar mas todo o refrão teve maior destaque no monitor de áudio com instrumentos mais agudos e bateria bem presente de fundo em contrapartida a voz ficou levemente mais destacada na soundbar então ficou meio 8 a 80 vai do seu gosto como achei que rolou um equilíbrio aqui eu vou dar empate então placar até agora um ponto para cada um placar até agora 4 a 1 para o monitor de áudio soundbar marcou o primeiro ponto aí quinta música Racionais MCs Vida Louca parte 1 eu não vou negar que no começo da música você consegue ouvir mais elementos no monitor de áudio mas ó foi igual eu falei agora há pouco na série ali do Sopranos a soundbar fez um trabalho incrível com a imersão sonora então no começo da música que está rolando aquela ideia todo mundo conversando parece que você está no ambiente com os caras é impressionante impressionante na música inteira os graves foram mais firmes e definidos na soundbar com a voz bem definida no monitor e soundbar também e agora sim um ponto fácil para a soundbar 4 a 2 no placar para o monitor de áudio mas estamos chegando a soundbar está chegando aí sexta música Genesis Invisible Touch a soundbar fez um ótimo trabalho no começo com as viradas de batera e um surround incrível parecia que estava percorrendo você foi inacreditável apesar da voz ser um pouquinho mais definida na soundbar os pratos e os outros instrumentos foram bem mais destacados no monitor de áudio essa aqui foi difícil escolher sinceramente mas pelo equilíbrio do conjunto ponto para o monitor de áudio placar até agora 5 a 2 para o monitor de áudio sétima música Alok hear me now graves bem destacados mas soltou um pouco de médio na soundbar já o monitor entregou o som com menos graves mas muito bem equilibrados você conseguia ouvir os agudos médios e o grave estava presente sim ali no fundo durante a reprodução da música a soundbar também deu um bom destaque na voz mas perdeu diversos detalhes no fundo ponto para o monitor e assim chegamos no nosso placar final não foi 7 a 1 foi quase mas 6 a 2 para o monitor de áudio mas enfim qual a conclusão que eu posso ter Renan goleada para o monitor de áudio então eu não devo comprar uma soundbar não não é bem assim lembrando novamente que o monitor de áudio o meu edifier meu antigo edifier ganhou de 6 a 2 mas mesmo assim eu vendi eu estou só com a soundbar para filmes séries games e música na minha opinião pelo conjunto inteiro a soundbar vai entregar mais principalmente para esse conjunto audiovisual de filmes séries games e você vai ter ali um bom reprodutor de música também agora se o seu caso você quer um aparelho só para ouvir música aí meu amigo minha amiga não tem o que dizer aí você vai no monitor de áudio vai pagar até mais barato e vai ter um som com muito mais qualidade para a música agora se você quer estar comprando pelo conjunto num todo vai na soundbar sem problema nenhum neste tópico ou neste capítulo eu resolvi fazer um comparativo porque eu estava com essa dúvida e tenho certeza que alguns de vocês também qual soundbar eu devo escolher a LG S80QY ou a LG S90QY para vocês terem ideia na época que eu comprei a S80QY a diferença de uma para outra era de 300 350 quer dizer talvez pelos números da S90QY para mim talvez valesse mais a pena comprar já uma melhor mas eu vi diversos reviews comparativos principalmente de site gringo e por conta também do tamanho ela é bem maior aqui ela ganha acho que 20 centímetros 10 centímetros de cada lado para o meu quarto aqui ficaria grande lembrando que se você chegou agora aqui meu quarto é um quarto de 9 metros quadrados aproximadamente e e pela potência da S80QY e até pelo tamanho do meu ambiente eu diria que já entrega o que eu preciso não teria porque eu gastar mais pegando uma S90QY eu acho que para esse fator da escolha além do preço é claro vai determinar o seu ambiente então na minha opinião e até pelo que eu vi em diversas análises de sites gringos nos comparativos deles vale a pena S90QY se o seu ambiente for maior que 20 metros quadrados então se você está em uma sala muito ampla e você vai ter espaço para sair da lateral ter uma abertura para ela espalhar no ambiente se você tiver em um quartinho apertado ela vai ficar presa ali você não vai ter esse som lateral saindo de forma precisa com aquele crunch gostoso surround bonito além do que ela tem uma potência muito maior que vai ser necessária no seu caso como foi para mim eu estou aqui no meu quartinho de 9 metros quadrados e até 20 metros quadrados eu acho que a S80QY é a escolha certa como foi para mim então não me arrependo da escolha apesar da outra ter sido 300 ser 300 350 reais mais caro não me arrependo eu acho que eu acertei em cheio já entrega o que é suficiente para mim e principalmente para o meu ambiente agora novamente se você está em uma sala ampla maior de 20 metros quadrados tem como esse som espalhar mais aí não tem a dúvida S90QY é a escolha certa para você e é isso galera chegamos no tópico no capítulo final quem deu play aqui assistiu comigo até agora sem palavras muito obrigado por você acompanhar todo esse vídeo comigo se você clicou agora direto aqui não tem problema nenhum seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda então esse aqui é meu veredito da SoundBire LG S80QY e aí valeu a pena o investimento ou não valeu? qual nota que você dá para o produto Renan? vamos começar falando de coisa boa então já vamos direto para os prós aqui dessa SoundBAR como eu falei para vocês já durante todo esse vídeo essa é minha primeira experiência com SoundBAR e eu estou incrédulo com certeza maior ponto positivo porque o que essa SoundBAR entrega com esse som imersivo que preenche todo o ambiente com sons que parece que vem de cima que vem de lado que vem até que vem de atrás às vezes com um som muito bem equilibrado bons graves bons médios e bons agudos cara com certeza esse aqui é o ponto fundamental para mim que já vale a compra desse SoundBAR além disso a SoundBAR possui diversas tecnologias mais atualizadas como Dolby Atmos DTS-X áudio fiel ali com Hi-Res e uma potência de 480 watts RMS 3.1.3 canais que de novo para mim o pulo do gato foram esses 3 canais aqui na vertical que é onde gerou todo esse som mais imersivo e bem surround ali em toda a minha volta incrível e para a tristeza da LG temos que falar agora alguns pontos negativos e serei bem honesto na minha análise como eu falei já do subwoofer que é aquele ame odeie vai ter gente como eu que vai amar vai ter gente que quer aquela explosão sonora e vai odiar eu acho que o subwoofer entra como ponto negativo sim visto que você não tem como controlar a potência dele se você tivesse como diminuir ah ele está muito alto para o meu gosto ah ele é muito alto quero abaixar um pouquinho a potência dele ok mas eu estou usando ele no máximo e ele não passa disso então eu vejo como um ponto negativo principalmente para aquelas pessoas que querem uma soundbar com som explosivo de explosão vindo direto no peito tremendo o sofá balançando sentindo o chão tremendo o seu pé vibrando com tanta potência você quer colocar um vasinho aqui em cima do subwoofer e quer ver o vaso cair de tão forte que ele é nesse caso do subwoofer aqui dessa soundbar esquece ele não entrega essa potência toda como eu falei já diversas vezes isso para mim não faz falta mas eu coloco aqui sim como ponto negativo porque eu sei que tem muitas pessoas que não vão gostar disso não eu falei no começo do vídeo eu tenho uma LG C2 modelo de 2022 é um modelo novo recente e quando foi lançada essa soundbar além do o orquestra essa nova tecnologia com som aliado com a tv que gostei não vou colocar como ponto negativo achei bom mas também não coloco como ponto positivo deixo ali em cima do muro a LG também falou que teria a Wow Interface que é nada mais nada menos que a nova tecnologia para C3 G3 entre outras tvs de 2023 que aí sim como eu falei que no meu caso eu preciso controlar tudo pelo aplicativo do smartphone ver todas as informações pelo aplicativo pelo Wow Interface você consegue mexer em tudo da soundbar direto na sua tv então você tem todo o menu que eu vejo no meu aplicativo você tem na sua tv mas isso é apenas para modelos de 2023 não sei se vai ter alguma atualização se a LG vai repensar quanto a isso eu acho que deveria porque minha tv é nova não tem porque eu trocar agora é uma tv de 2022 é um modelo novo top de linha mas eu senti falta desse Wow Interface porque toda hora eu estou mexendo na tv eu tenho que ir lá pegar meu smartphone meu iphone e mudar as coisas que eu quero quero mexer aqui no grave quero mexer no agudo quero mudar isso aqui é toda hora que você vai mexer não é mas eu acho que falta sim a praticidade que os usuários da C3 e da G3 já possuem direto na tv então eu acho que não ter esse Wow Interface para modelos de 2020 ou 2021 para cá eu acho que foi um ponto negativo para LG para essa soundbar da LG analisando então os prós e contras levando em conta que eu gostei muito do som gostei desse som imersivo bem equilibrado com grave do jeito que eu gosto um agudo voz extremamente destacada sons médios bem presentes um surround que encanta a palavra encanta é muito fiel parece que você está com um home theater apenas com essa soundbar eu não tem como não tem como dar uma nota ruim mas eu acho que pesa um pouco o subwoofer ser um pouco mais fraco e essas pequenas tecnologias aqui igual eu tive problema para ligar o Wow Orchestra não consegui ligar o Wow Interface não tem como também caprichar na nota então visto tudo isso e analisando também um preço que não é uma soundbar barata mas eu acho que sim vale a pena principalmente pelo custo-benefício eu diria que minha nota é 8,5 e estou sendo bem exigente não vou negar pensei até em dar nota 9 mas não decidi recuar um pouquinho minha nota final então meu veredito é uma nota 8,5 para essa soundbar S80QY da LG lembrando então que eu fui bem exigente analisando os pontos positivos os pontos negativos e também o valor da SLG que não é barato mas eu acho que sim vale vale muito a pena principalmente pelo custo-benefício e tudo que ela entrega então é isso galera fico por aqui agradeço imensamente você que chegou até aqui nesse finalzinho de vídeo mais uma vez peço desculpas pelo atraso nesse vídeo eu tinha prometido em até duas semanas acabou levando um mês e um pouquinho passei por alguns problemas pessoais ainda estou passando mas esse vídeo também me ajuda a fortalecer a mente dá aquela esparecida e saber que sempre vai dar tudo certo então mais uma vez muito obrigado agradeço demais a compreensão de todos vocês também e vocês que já conhecem bem o canal nunca é demais lembrar se você tem alguma dúvida ou quer ajudar a galera como a gente teve o nosso inscrito que ajudou e eu mostrei aqui no vídeo manda aqui nos comentários vamos participar fazer uma comunidade legal boa pra todo mundo aquelas pessoas que tem dúvidas eu já vi muita gente respondendo agradeço imensamente beleza? espero ver vocês em breve tamo junto e até uma próxima valeu!